Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar do BBB22, já de conversa sobre paredão falso. Sistem, avaminham, paredão falso, se Jad ou Geiselani saírem, vou surtar dois dias. Na cozinha da Xepa, Sistem explicou uma possibilidade de paredão falso. Vinda a quebrada, Maís, Jad e Esrovênia explicam sobre a possibilidade de um paredão falso no BBB. A cantora opina, se você ou a Jesse saírem, vai ser paredão falso. Esrovênia e Maís concordam com a Ciste, também acho, aí eu vou surtar dois dias, diz aí Maís. Você acha muito certo que ele sai? Pergunta a Jade. Vinda a quebrada responde, amiga, eu posso estar completamente equivocada, mas assim. Aí, assiste a interrompida por Esrovênia que acrescenta, eu também. Então, acho que também muita gente vai estar. Já deu, né? Diz aí Jade. Já deu, é, não só por ele, mas por você mesmo. Estou falando a partir do que eu vejo de você. Como eu já falei algumas vezes do seu jogo, da sua trajetória aqui, não faz sentido. Responde aí, vinda a quebrada. E aí, pessoal? Para quem é a torcida aí de vocês para a Jade ou para o Arthur? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa as vezes, se inscreva. E até o próximo vídeo.